Ataíde Gato Print foi preso em Oriximiná, no Baixo Amazonas, como o segundo envolvido em um triplo homicídio ocorrido na zona rural no dia 5 de novembro passado. O trabalho policial de investigação já havia preso o primeiro envolvido na terça-feira que passou e agora esse criminoso, o segundo envolvido, cai também nas garras da lei. Vai ser enquadrado, houve uma repercussão muito grande sobre esse triplo homicídio. Até agora, os dois presos ainda não declinaram o motivo, a motivação para um triste acontecimento desses, três pessoas perderem a vida de uma forma cruel, covarde, violentíssima. Os três já estão à disposição da justiça. Notícias de Polícia Reportagem a Maurício Vera Patrulha da Cidade Marajoara